Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 75ª sessão ordinária, que, iniciada às 14h, foi encerrada às 17h05. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito, nosso amigo deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Índia Armelal, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhora intérprete da Língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj. No dia de ontem, terça-feira, 5 de novembro de 2024, foi realizada as eleições para a presidência da República, para o Senado Federal e para a Câmara de Deputados, nos Estados Unidos da América. E, evidentemente, tratando-se de uma ação numa nação democrática e considerada numa das maiores potências mundiais, essas eleições foram acompanhadas pelo mundo inteiro. E, evidentemente, que eu também a acompanhei. Não só no dia de ontem, mas também desde que começou as campanhas, tanto do Trump quanto da Câmara. e, evidentemente, sou um parlamentar e tinha eu uma preferência, que era a eleição da representante do Partido Democrata, Câmara Arris. Claro que as eleições não encerraram, mas, sob o ponto de vista do resultado final, já está tudo decidido com a eleição de Donald Trump. Aliás, reeleito, porque já vai ser a segunda vez. Não foi bem reeleito, porque ele fosse o John Biden, mas ele vai ser a segunda vez presidente dos Estados Unidos. E essa eleição de ontem foi uma eleição que o Partido Republicano venceu de ponta a ponta, porque a eleição dos Estados Unidos é uma eleição diferente da eleição brasileira. Porque, primeiro, o presidente escolhido, ele é escolhido em duas etapas. Você faz a computação do voto de toda a nação americana e, até a última vez que eu vi, o resultado aponta uma diferença a favor do Trump de mais de 4 milhões de votos. E, depois, Estado por Estado, 50 Estados, em cada Estado vencedor, o vencedor leva os delegados que escolhem o presidente. E, o Trump já tinha feito mais de 277 delegados. E o mínimo para se eleger são 270 delegados. Mas, não é só isso. Ontem, se renovou um terço do Senado americano. O mandato do Senado lá nos Estados Unidos é de 6 anos. E, o resultado está apontando que o partido republicano, que lá tem a cor vermelha, vai ocupar a maioria do Senado. E, ontem, também, teve a eleição para a Câmara Federal, que lá os mandatos são de 2 anos. e também o partido republicano vai ter maioria na Câmara Federal. O Trump, leia-se, os republicanos conservadores, já tinham maioria na Suprema Corte. Eu estou querendo dizer com isso que o Trump, em 20 de janeiro, quando tomar posse, nos Estados Unidos, a posse é sempre 20 de janeiro, a menos que seja um domingo, quando é um domingo, a posse passa para segunda-feira, 21. Mas parece que 20 de janeiro não é domingo. O Trump tomará posse com muito poder. maioria no Senado, maioria na Câmara, maioria no voto dos delegados, maioria no voto majoritário, e maioria na Suprema Corte. É um feito que necessita uma análise profunda dessas eleições americanas. Reconhecemos que a Câmara Harris tinha uma tarefa muito difícil. Primeiro, que ela tinha que se tornar conhecida, visto que ela era vice-presidente da República e enfrentava um candidato que já tinha sido presidente da República e que se manteve permanentemente na mídia. Segundo, ela tinha que se apresentar como renovação quando ela era vice do Biden. Então, ela não era, na verdade, renovação na ótica do eleitor. Ela era continuidade. E, um terceiro imenso problema. As duas maiores guerras instaladas hoje no mundo que a invasão da Rússia à Croácia, onde os Estados Unidos é que sustenta que Croácia, Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia, não sei de onde eu tirei a Croácia, a invasão da Rússia à Ucrânia, que quem sustenta militarmente e pecuniariamente, tanto a Ucrânia quanto a OTAN, é os Estados Unidos. E os Estados Unidos hoje é o governo Joe Biden, que é um governo democrata do mesmo partido da Câmara Harris. Mas o mais grave ainda é o Oriente Médio, onde é o governo americano, neste momento ainda democrático, de Biden, que sustenta pecuniariamente e militarmente as forças de Israel, que travam bombardeios sucessivos e continuados na faixa de Gaza, mas também no nosso Líbano, por lá estão as forças do Hezbollah, financiadas pelo Iraque, que, por sua vez, está financiado pela Rússia. Então, dentro desse quadro de contradições, se deu o pleito e a vitória do Trump. E eu estou fazendo essa síntese porque eu continuo esperando e com essa esperança cada vez mais forte de que a gente possa ter no curtíssimo prazo um cessar-fogo para que tanta gente inocente pare de ser vitimada, pare de morrer, de ter seus lares derrustuídos em guerras que não lhe pertencem. então se faz necessário esse caminho do cessar-fogo para depois uma negociação de paz. E se a gente observar tudo aqui que eu citei, nesses dois flancos de guerra está a Rússia e os Estados Unidos. e nesta campanha do Trump ficou mais uma vez demonstrado que ele tem com a Rússia, deia a Rússia, o Putin, uma relação não tão conflituosa como tinham os democratas. talvez talvez isso possa levar a um amestício, a uma política de cessar-fogo. Porque é preciso de toda decisão que acontece a gente tentar ver se algo positivo possa ser construído. então, como me manifestei sobre esse tema no dia de ontem, quando as eleições lá estavam em curso, e como elas terminaram o tão fase de conclusão, e já tem a declaração do novo presidente, achei oportuno voltar a esse tema, porque será um tema recorrente durante muito tempo, volto a dizer, nós estamos no mês de novembro, e a posse só se dará em 20 de janeiro, e o cessar-fogo quanto mais rápido e urgente, mais positivo. Antes de concluir, só registro que foi aqui efetuada a substituição da presidência, agora presidindo os trabalhos, a deputada Lucinha. Muito obrigado. Agradecendo as palavras do nobre deputado Luiz Paulo, a nobre deputada escrita é a deputada Índia, que dispõe de 10 a 15 minutos. A deputada, a presidente aqui é generosa. Boa tarde para todos que estão nos ouvindo, os primeiros aqui celebrar que o Trump ganhou. Primeiro a gente teve o Trump agora em 2024, Milena Argentina em 2023, Bukele ao Salvador em 2024, e ó, tá rodando para 2026, hein? Quem começou a chorar pode continuar até 2026. E eu quero ler uma coisa aqui para vocês, antes de falar do que eu quero, uma, acho que é uma blogueira, não conheço, chamada Juliette, colocou assim, depois da vitória de Trump, bom dia, tenho muito medo do futuro das nossas democracias, meu anjo, você está vivendo em Nárnia, você tinha que se preocupar como é que está o Brasil agora quebrado com esse atual governo, vamos acordar um pouco para a realidade, porque realmente, viver a realidade que você vive ganhando dinheirinho, só aqui na rede social, deve ser uma delícia, procura saber como é que está o frango congelado, o gás de cozinha, a gasolina, o dólar, e depois a gente conversa, mas só se você quiser se envolver, porque vim aqui só para chorar, sem saber o que está acontecendo, é fácil, né? Vive disso também, de blogueiragem, é mole, mas vim aqui, presidente, falar a respeito da saúde mental, da segurança pública do nosso Rio de Janeiro, mais uma vez, um policial penal tentou tirar a sua vida, sim, suicídio, é o assunto que mais vem sendo comentado em todos os lugares, e eu peço aqui ao governador, ao secretário Menezes, e eu não sei se vai adiantar muito pedir à secretária da Polícia Penal, né? Porque... Não adianta. Fazer o quê? Mas, que olhem, olhem por essas pessoas, são pessoas normais, às vezes a gente esquece, olha só como um policial, como aquele herói sem capa, mas são pessoas normais do dia a dia, que precisam de atenção. A escala dos nossos policiais, tivemos uma audiência aqui, nossos policiais estão doentes, eles não aguentam mais, eles precisam de uma atenção, nossa Polícia Penal, com quase seis anos da promoção atrasada, não estou falando que só isso, não, leva a pessoa a querer tirar a vida, mas são coisas que somam, e são coisas que o governo pode ajudar a resolver assim, ó, tem uma indicação minha sobre a restribuição das vagas, dá para resolver da Polícia Penal, dá para resolver da Polícia Militar, só basta querer. Vocês não estão entendendo, se o Rio de Janeiro, já falei isso, resolver entregar as chaves, se os nossos policiais pararem, acabou, o Rio de Janeiro está entregue. Então, eu vou vir aqui, mais uma vez, ao nosso governo, não arrumem briga, não arrumem inimigos, estamos aqui para ajudar vocês, estamos aqui pelos nossos policiais, e o nível de suicídio vem subindo cada vez mais dos policiais penais e dos policiais militares. Eu encontrei com dois policiais militares hoje que não sabiam sobre os policiais penais, porque eles são menos, sete mil, eu acho, em frente à Polícia Militar, realmente poucos vão saber. Então, por favor, as secretarias e ao governo, prestem atenção e olhem com a devida atenção, porque se a gente resolver realmente entrar numa briga, ninguém vai sair ganhando. Se é fácil resolver, resolva. É isso, presidente. Obrigada. Próximo orador inscrito é o deputado Atila Nunes. Não se contando presente, a deputada Lucinha está inscrita. Índia, você pode fazer o favor de presidir? Obrigada. Próxima oradora inscrita, nossa amiga deputada Lucinha, que tem também um tempo de 10 a 15 minutos. Obrigada. Obrigada, presidente. A Índia, eu sempre digo que aqui nessa casa os pais convergem nas ideias, fica muito mais fácil trabalhar. Às vezes a gente se estende mais o tempo do que nós estamos debatendo ou conversando, falando a respeito, mas é sempre para melhorar a qualidade de vida da nossa população do Estado. O que me traz aqui hoje são duas questões que são importantes e eu acho que precisa ver o debate mais ampliado, deputado, deputado da Índia, que é sobre a questão da segurança pública. E por que que eu estou falando da segurança pública? Porque eu não tenho muito envolvimento com a área militar, que seja por isso é militar, bombeiro, desipe, nada disso. Mas eu vejo que a situação está muito grave no Estado do Rio de Janeiro. Eu tomei conhecimento que semana passada eu tive uma reunião do presidente dessa casa, do Barcelá, junto ao governador para discutir esse tema da questão da segurança. E hoje de manhã cedo, né, uma tia me me ligou de São João de Miriti, né, que São João de Miriti hoje ficou ilhada, porque fecharam praticamente todos os acessos dos bairros, do entorno e olha que São João de Miriti é um formigueiro, né. Então várias barricadas que foram feitas pela bandidagem e a população de bem que quer se deslocar para trabalhar, não consegue, precisa sair para levar um filho médico para estudar e não consegue. Então acho que esse tema da área da segurança, eu não faço parte dessa comissão, mas eu acho que seria muito bom, né, por parte dessa casa aqui, de convidar os representantes da área de segurança para criar aqui um clima de discussão e um debate sobre esse tema, né. Esse tema é um tema que é importante, a gente sabe que há a necessidade de aumentar o número da Polícia Civil, da Polícia Militar, do próprio Desip, isso aí é uma obrigação do Estado. Então eu acho que essa casa aqui tem que cumprir o seu papel. Eu vejo vários deputados falando sempre a mesma coisa, tem a questão dos concursados, para chamar os concursados. E a situação do Estado do Rio de Rio de Janeiro, em relação à questão da violência, ela é muito grave e ela está atingindo principalmente os mais vulneráveis, que moram nas favelas, nas periferias e nas comunidades, porque tem que sair quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã, para poder pegar um tem ônibus para chegar no local de trabalho. E não está conseguindo exercer o seu direito de ir e vir, porque é um tiroteio para tudo quanto é lado. Então eu acho que é importante ressaltar, hoje eu vou solicitar isso à comissão de segurança dessa casa, que ninguém vai trazer para debate uma questão que é tão importante para se gladiar aqui dentro, não. Ninguém vai querer se degladear aqui dentro, não. Mas nós temos que discutir de que forma nós podemos, enquanto parlamentares, ajudar no sentido de ver uma luz no fim do túnel. Porque quando a gente fala da segurança, a gente fala da segurança como um todo, porque por muitas vezes o policial militar, ele prende um maconheiro e leva para a delegacia e daqui a cinco, seis horas já está de volta na rua. Então, às vezes, enxugar gelo. Aí diz que isso não pode alterar a legislação desses delitos, porque isso depende do Congresso Nacional. Mas eu acho que nós podemos puxar esse debate, já que essa casa aqui tem esse papel tão importante de representar os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, por que não discutir essa questão? O que se não pode hoje é se banalizar, banalizar a violência que está assolando o Estado como todo, principalmente a questão das áreas das periferias. Porque quando o vagabundo impede o trabalhador de sair para trabalhar, aquele trabalhador não vai ter como levar o sustento para a sua casa, ele vai ficar desempregado, não vai ter como sustentar a sua família. Aí a situação social se agrava mais ainda, como muitas pessoas que moram na rua, porque às vezes não tem a opção de voltar para as suas comunidades devido à questão do narcotráfico. Então eu acho que é importante nesse momento, hoje teve essa questão lá de São João de Meriti, mas vem ocorrendo isso no Estado como um todo, de se abrir um debate aqui nessa casa, trazendo os representantes da área da segurança para conversar, para ver de que forma esse parlamento pode contribuir no sentido de ajudar a resolver essa questão. Porque concurso público não depende da Assembleia Legislativa, depende do empenho, depende de estar no orçamento. Mas tem determinadas questões que eu acredito que a própria Assembleia Legislativa, através de algum dispositivo, através de lei ou de projeto de lei, ou discutir uma mensagem do próprio Executivo, para que a gente possa dar oportunidade à nossa população de ter essa normalidade na sua vida no dia a dia. Porque é muito fácil falar de segurança segurança quando você não tem policial. Então temos que falar de segurança tendo o policial preparado, equipado, para ele assumir, vamos dizer assim, aquilo que ele representa para a sociedade, que é garantir o direito do cidadão. Mas também é importante ressaltar que o governo do Estado tem que se colocar à disposição, no sentido de atender essa demanda, que é uma demanda que vem, não é só da Baixada Fluminense, vem de todas as áreas do Estado, de todas as cidades da região metropolitana. Então quando a gente fala da questão da área de segurança pública, não quero ninguém se negladiando aqui, porque é um puxa para um lado, puxa para o outro. Ah não, o cara é maconheiro, não, ele tem pouca grama, então ele não é maconheiro, é usuário. Eu não estou discutindo se o cara é usuário, se o cara é maconheiro, se ele tem a quantidade de droga que tem que ser enquadrado na questão do tráfico, não é isso, é encontrar uma solução para resolver o problema da questão da segurança, porque é um absurdo o cidadão de bem, o trabalhador que mora na Baixada, que mora na periferia, que ele não consiga sair de casa cedo, porque está tendo tiroteio quase todos os dias. Então é esse apelo que eu faço e espero que os pares hoje aproveitem a fala da deputada Lucinha, no sentido de tentar ver de que forma que o parlamento pode ajudar no sentido de, não é resolver, encontrar uma saída no fim do túnel, qual é a luz do fim do túnel? Eu não acredito que seja as Forças de Segurança Federais, deputada Índia, que vai resolver, porque a gente não tem preparo para isso, não acredito nisso, acredito que tem que ter o engajamento de todas as Forças de Segurança, porque eu acho que as Forças Armadas, a área federal tem que estar preocupada no combate ao tráfico de drogas e ao contrabando de armas, porque droga não fabrica na favela, não é isso? As armas também não compram na esquina, isso tudo vem de quê? De tráfico de drogas e tráfico de armas, então isso é responsabilidade do governo federal. Se o governo federal tomasse conta dessa tarefa, principalmente nesse eixo Rio-São Paulo, já ajudaria um bocado, já ajudaria muito. E a polícia militar, no caso do Estado do Rio de Janeiro, os órgãos de segurança, tenta ver de que forma se associar junto aqui a alguns pares, não digo todos, que tem muitos que não querem discutir esse tema, e hoje eu abri essa questão de segurança, porque eu achei um absurdo, morador dizendo que não pôde sair para trabalhar em São João de Miriti, porque não tinha como sair, porque era barricada para tudo quanto era lugar, de São João de Miriti, que é uma das cidades da Baixada Fluminense que tem maior número de população. Então é esse o que eu queria dizer. E no segundo momento é sobre a questão da tarifa social, que já foi apresentada aqui nessa casa, que ainda não foi votada, que nós temos que encontrar um caminho através de uma audiência pública e discutir essa questão do tema da tarifa social, porque é humanamente possível. Quem paga, paga uma tarifa muito alta, e quem não paga, não paga nada. Temos que encontrar uma saída. Qual é a saída que nós vamos encontrar? Através da tarifa social. Até 40 metros cúbicos, o cara tem direito a receber, a pagar a tarifa social, que é em torno de 40 reais. Aí quando dizem qual é a quantidade de água, deputada Lucinha, esse levantamento, deputada Índia, eu já fiz. Uma caixa d'água de 500 litros por dia, dá o direito a quem mora em favela, em bairro, em comunidade carente, de ter o direito à tarifa social, independente de estar no caso de Luconão. Então se ela consumir de água 500 litros por dia, que é uma caixa d'água de 500, ela vai pagar a tarifa social. Isso cabe no bolso dela. Isso cabe no bolso do trabalhador, pagar 38 reais, 40 reais, porque o cara toma 5, 6 cervejas para assistir o jogo do Flamengo e do Botafogo, então ele pode pagar uma tarifa social de 500 litros de água para poder dar dignidade à sua família, não é isso? Dignidade à sua família, não é dar banho, fazer comida, arrumar casa. E quando eu falo a questão da cerveja, é porque é o normal do dia a dia. Não vejo um carioca aqui num dia de jogo que não seja torcedor, só se ele for evangélico. Se não for, está todo mundo tomando a sua cerveja, que faz até bem, porque é o momento de extravasar um pouco da vida do trabalhador, que por muitas vezes está esgoelado. Mas eu acho que pagar a tarifa social, existe essa possibilidade sim, porque também não acho justo. Quem paga água, paga uma água muito cara, porque paga para aquele que consome e não paga a taxa do abastecimento da água. Então é um tema também que eu vou deixar aqui em aberto a discussão. Então, provavelmente vou solicitar a Comissão de Saneamento Ambiental, na qual faço parte, para discutir, abrir o tema, convocando as empresas que hoje operam o sistema de distribuição de água na cidade de janeiro e no estado como um todo, para discutir essa questão, o porquê não votar a tarifa social. Então, faz uma audiência pública, chama aí, até porque são incompetentes mesmo, faltavam todo dia, para dizer, e resolver essa questão através da tarifa social, para que quem pague, pague um preço justo, e aquele que não possa pagar, ele pague a tarefa mínima, economizando, que ele vai economizar 500 litros de água por dia, uma caixa d'água de 500 litros é o suficiente para uma família. Muito obrigada. Obrigada, deputada Lucinha. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra os trabalhos, suspende os trabalhos, onde irá retornar às 15 horas com a ordem do dia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.